Vamos lá galera, pedido aí de um seguidor, muito tempo essa música, vou tentar aqui simplificar pra rapaziada aí Momento meio complicado dessa música, é só esse diminuto aqui, que entra aqui, na quinta casa aqui ó Primeira e segunda corda, pestana, terceira corda, sexta casa, oitava casa, quarta corda, tá? E tebude esse também aqui ó, que eu já falei que você pode fazer assim ou assim, pra ser mais fácil Que é a preparação, só com sétima, aí o Fá com a sétima e a quarta também vai entrar Aí o resto tudo, vou fazer Ré com sétima assim, vou fazer meio assim, mas você sabe, Mi com sétima e Ré com sétima Vamos fazer assim ó, só com sétima maior Vamos começar Como tu erra com o início Eu te falei Não seria Que tanta dor só ia machucar Eu te avisei que a gente estava mal Doce paixão que se tornou sem sal Eu te falei Que iria sufocar Mas todo mundo me ouviu falar Não teve espaço pra você e eu E agora viu que me perdeu E chora Olha o meu com sétima Chora 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 Eu te falei Eu te falei Que a vida é um jardim Mesma coisa Sua vida de emoção Mesma harmonia do início Era meio forte Mas caiu no chão Eu te falei Mesma coisa Ficou sem graça Ficou tão ruim Você fez tantos Às vezes Quer falar E agora viu que me perdeu E chora 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 Difícil cantar Chora Essa música é brava Chora Bem simples aqui ó Só menor Chora porque a dor Foi de verdade A mesma coisa aqui ó Agora o foco sétimo e o quarto E uma só Aqui Chora e pede ajuda Chora e jura que não mereceu E a solidão Aqui agora Que não vive sem um beijo meu É tarde demais E agora E chora 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 Aí o final Vai Chora Lamento em te dizer Vai por aí Só isso Esse aprendi a viver Rapaziada A voz é que eu não sei cantar essa música não A atenção aqui é sempre a mesma Passar harmonia Tá legal Esquece do joinha Compartilha o vídeo Divulga o vídeo pra mim Quer entrar no grupo aí no whatsapp Só anotar meu número aí Deixa um comentário aí Jossim me coloca no grupo aí Deixa um comentário aí embaixo No vídeo aí no youtube Tá legal Jossim me coloca no grupo aí A gente coloca lá no grupo lá Tô sempre jogando vídeo lá pra galera lá A gente tá no grupo Falou Um abraço rapaziada Fiquem por aqui